Hoje é dia da nossa conversa com o colunista do AgroMais e pesquisador da FGV Agro, pesquisador também da CEPAGRI Unicamp, Eduardo Assad. Boa tarde, professor. Boa tarde, Simone. Como vai você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo por aqui. Hoje a gente vai falar, professor, sobre meio ambiente e como uma das prioridades do governo Lula e como a produção sustentável está alinhada a essas ideias. Professor, Ministério do Meio Ambiente será ouvido antes da tomada de decisões. É importante para que essas ações, projetos sustentáveis, aconteçam e que haja também essa transversalidade. Qual a sua avaliação? Olha, eu vi uma foto aí que me chamou bem a atenção, que foi o ministro Fávaro do lado da ministra Marina Silva. Eu estava com saudade desse tipo de foto, onde você vê dois ministérios importantes sentando e conversando, e principalmente pensando no futuro do Brasil. É importante entender que hoje nós estamos com uma posição internacional muito forte com relação às questões de sustentabilidade e às questões referentes à produção agrícola equilibrada. Por isso que a gente fala que o Brasil é uma potência agroambiental se fizer tudo direito conforme manda o figurino. Então, não é só exportar soja em grande quantidade, não é só exportar milho em grande quantidade. É preciso fazer isso, mas também com equilíbrio. E aí o Ministério do Meio Ambiente, que foi alçado a uma posição muito importante em termos mundiais, aparece então como uma espécie de fiel da balança. Vamos discutir isso aqui, vamos ver como é que a gente pode manter essa produção agrícola, continuar a ter essa produção agrícola, um importante peso na nossa economia, mas respeitando o meio ambiente. Então, essa conversa é muito boa. E principalmente quando a gente vê que as discussões entre as conversas entre a ministra Marina Silva e o ministro Fávaro é exatamente ver como é que nós podemos potencializar a agricultura de baixa emissão de carbono, que é uma agricultura bem mais equilibrada, já tem 12 anos de política feita no Brasil, tem aparecido como um grande sucesso em termos de equilíbrio de produção, e isso pode trazer para a gente realmente uma situação de agricultura sustentável, com mais emprego, com mais produção agrícola, com equilíbrio ecológico, mantendo a biodiversidade. Tudo isso vai ser bem avaliado nos mercados internacionais. O senhor falou que viu uma foto, né? A gente vai soltar então, porque já aconteceu esse encontro aí, você ouviu a foto, mas aconteceu o encontro do Carlos Fávaro com a ministra do meio ambiente, Marina Silva, já se reuniram, então já debateram questões para incentivar aí a produção agro de baixo carbono. Então, vamos acompanhar aí, ver se está no ponto. Isso aí. A gente tinha também o áudio, mas eu acho que não captou aí. Esse vídeo foi divulgado pelo ministro, então, viu, professor? Nas redes sociais dele, após aí esse encontro. O senhor falou que é muito positivo essa participação dos dois ministérios aí. E o novo plano Safra foi tema desse encontro aí. Deve vir, então, com foco nesse fortalecimento da agricultura de baixo carbono. O senhor, como já falou aqui em relação aos minguados recursos aí para o programa ABC+, eu pergunto para o senhor, deve vir mais turbinado, então? Ou diante de um orçamento apertado aí, dividido lá no mapa, né? Por conta dessas divisões aí da pasta? O plano Safra não terá recursos suficientes aí para essa agricultura de baixo carbono? Eu queria que o senhor analisasse isso. Olha, é uma questão de orientar melhor o recurso, tá? Na verdade, historicamente, o plano Safra tem direcionado 2%, 1% do seu valor para estimular a agricultura de baixa emissão de carbono. Portanto, é muito pouco. Eu não posso transformar o Brasil numa vitrine de produção equilibrada e sustentável usando esse tipo de agricultura com esse valor. Então, nós temos que estimular, nós temos que expandir isso também para o pequeno agricultor. Então, cabe ao MDA também, com o seu orçamento, que foi de 50 bilhões o ano passado, direcionar alguma coisa para o plano Safra, para a agricultura de baixa emissão. Não se transforma, como disse o deputado Alceu agora em pouco, você não transforma isso de um dia para o outro, você transforma isso com investimento, com pesquisa, com sustentabilidade, com provando que funciona e te garanto, a gente já fez diversas incursões nesse sentido. Se tivesse sido aplicado boa parte das tecnologias da agricultura de baixa emissão de carbono no Rio Grande do Sul, não haveria a perda que teve lá agora. E não haveria a perda que houve lá no ano passado e no ano retrasado. Então, o que a gente diz? A tecnologia existe, a manutenção da água no solo existe, o sequestro de carbono existe, o manejo e conservação de solo e água que são preconizados perde. Foi o clima? Não foi o clima, não. Parte deve-se ao clima, mas ninguém procurou se adaptar diretamente a isso, para evitar que isso acontecesse. Isso a gente sabe há muito tempo. Agora, notícia relativamente boa, que a gente espera que este ano de 2023 isso não ocorra mais por conta do El Ninho e Laninha. Portanto, os efeitos climáticos de alta temperatura e seca forte, principalmente no sul do Brasil, serão amenizados. Agora, já deveriam estar amenizados se tivessem adotado as práticas de adaptação nas mudanças climáticas, que nós estamos falando há muito tempo. Pois é, né, professor? Não dá para ficar culpando só o clima aí, se já existem esses projetos. Dá para se colocar na prática, não é mesmo? Para evitar tanta coisa ruim que a gente viu aí, está vendo no Rio Grande do Sul, o terceiro ano consecutivo aí, por conta da escassez, né, professor? Eu queria ter mais tempo para conversar com o senhor hoje aí, aqui, mas a gente está apertado aí, porque eu queria saber do senhor rapidamente. Então, o governo federal, ele quer que o país seja potência agrícola e potência ambiental. Seremos? Teremos, teremos. Para isso, nós temos que afastar os radicais ambientalistas e nós temos que afastar os radicais de extrema direita. E vamos pelo meio. Se a gente for pelo meio, conversando e buscando as soluções, nós vamos conseguir. Afastemos os radicais dessa conversa e o resto vai dar certo. Está certo, professor Eduardo Assade, pesquisador da FGV Agro, também pesquisador da CEPAGRE Unicamp e nosso colunista aqui do Agromais. Obrigada mais uma vez, professor, e até a próxima semana com mais tempo aí para essa conversa. Perfeito, obrigado, Simone.